Bom, vamos começar então a falar de um novo assunto. O assunto que vamos tratar hoje é o circuito elétrico. Mais propriamente, nós vamos falar do circuito elétrico que eu vou chamar de simples. E aí, para tratar desse assunto, eu coloco aqui um esquema primário de como seria a montagem ou configuração de um sistema elétrico que eu estou chamando de simples. Perceba que essa figura que eu chamo de primária, ela tem alguns elementos básicos. Primeiro elemento básico, tem que ter uma fonte de alimentação, uma fonte elétrica. Está aqui, fonte elétrica. Essa fonte elétrica, ela chega até o aparelho, aquele que vai disponibilizar a função que nós pretendemos usar, o aparelho elétrico, através de fios. Está aqui, olha. Então, basicamente, o nosso sistema elétrico que eu estou chamando de simples, ele é composto por uma fonte de alimentação e composto por aparelhos. Ou um aparelho ou vários. Nesse caso, nós colocamos aqui o símbolo do aparelho elétrico. Pode ser um, dois, três, pode ser muitos. Mas aqui, está sendo representado de forma básica, dessa maneira. E aí, nós vamos começar a fazer alguns estudos sobre cada um desses elementos básicos que tem o circuito elétrico simples, que eu chamei de simples. Coloco aqui embaixo para vocês a fonte de alimentação. Exemplos de fonte de alimentação. Pilhas, baterias, na tua casa, a própria concessionária manda a energia elétrica que chega até os terminais da sua casa. Mas, vamos focar nossa ideia, por enquanto, em pilhas e baterias. Então, exemplos de fontes elétricas são pilhas e baterias. Você deve perceber, já deve ter visto, atrás dos aparelhos elétricos, que muitos fabricantes colocam um esquema, um desenho, que representa a composição, o gráfico elétrico do aparelho. O diagrama do aparelho. E aí, você tem muitos elementos naquele mapa, naquele diagrama. A fonte elétrica, que nesse caso nós estamos entendendo como a pilha ou como a bateria, ele tem um símbolo para representar ele, um gráfico. E o gráfico que representa a pilha, que é a fonte elétrica, está vendo aqui, são dois traços verticais e paralelos. Esses dois traços verticais e paralelos têm tamanhos diferentes. E isso é importante, que tenha tamanhos diferentes, porque, tendo tamanhos diferentes, vão representar a fonte elétrica. Observe que tem um traço menor e um maior. Você já deve ter percebido também que pilhas têm polos. Um polo positivo e um polo negativo. Então, essa pilha, como ela é representada por esse símbolo, esse símbolo também levará a essa polaridade. O traço menor representa o polo negativo. O traço maior vai representar o polo positivo. Observe que o símbolo da pilha é o mesmo da bateria. Porque o símbolo não representa só a pilha, só a bateria. Representa a fonte elétrica. Tudo que foi entendido como fonte elétrica vai poder ser representado assim por vocês. Bom, um outro elemento importante do meu diagrama primordial, básico, primitivo, eu coloquei como um aparelho. O aparelho, ou aparelhos, se assim tiver ligado, aparelhos no plural, o que ele oferece para você? O que ele oferece? Primeiro que ele te oferece uma função. Porque dentro dele tem muitas coisas. Eu listei aqui três coisas básicas que estão dentro do aparelho. Um, ele pode ter resistores, ele pode ter capacitores, ele pode ter indutores. São elementos elétricos distintos. Mas ambos, quando conectados dentro do aparelho, fornecerão ao nosso sistema uma coisa importante, chamada de resistência elétrica. Que vai levar a outro símbolo no futuro, impedâncias. Mas por enquanto, ele, o resistor, o capacitor e o indutor, quando associados aqui dentro, eles vão oferecer ao sistema uma resistência elétrica, uma resistividade à passagem da corrente. No futuro, nós vamos poder discutir melhor, que venha outros nomes, nomes mais específicos. Mas, no geral, nós podemos dizer que esses elementos, eles oferecem ao circuito uma resistência elétrica. E o símbolo que vai representar uma resistência elétrica, estou colocando aqui para vocês, um serilhado, um retângulo, quando no sistema vai representar a resistência elétrica. Futuramente, é claro que nós vamos padronizar, que isso vão ser representações de resistores, porque cada um desses elementos aqui tem uma representação específica. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda que eles ofereceram para vocês uma resistência elétrica. Nós vamos focar a nossa mente, mais especificamente, nos resistores. Por quê? Porque esse símbolo aqui, você vai padronizar com a representação da resistência elétrica de resistores. Então, essa vai ser a representação dos resistores. Temos muitos elementos, mas nós focaremos nos resistores. É claro, aqui dentro também tem semicondutores, tem triarque, diarque, muitos. Mas nós vamos focar a nossa mente nesses dois símbolos, que representam a resistência elétrica de resistores. Então, basicamente, nós podemos dizer que quando uma fonte está ligada a um aparelho, nós temos uma fonte de alimentação, que é o fornecimento da energia, da fonte energética, nós temos um aparelho possuindo uma resistência elétrica e por eles estão conectados através de fios. E o que esse fio permitirá? Permitirá que haja uma passagem por ele, ou seja, pelo fio, de uma coisa chamada de corrente elétrica. É essa corrente elétrica que, ao passar pelo fio e chegar no aparelho, vai fazer com que o aparelho tenha a sua função. Quando chegar a corrente, o aparelho começa a ter o seu funcionamento. É um gatilho para que o aparelho libere o seu funcionamento. Bom, então, nós padronizamos para vocês aqui o que tem um circuito elétrico chamado de simples. Temos uma fonte elétrica e temos um aparelho para receber essa energia. Surgindo, então, no caso, uma representação para a fonte elétrica e uma representação para a resistência elétrica, mas, propriamente, do resistor. É o que nós vamos falar com mais profundidade. No entanto, esses são símbolos, são gráficos para representar esses elementos. Porém, porém, quando a fonte elétrica está liberando a sua energia, essa fonte elétrica, ela está liberando, nós dizemos, uma diferença de potencial, chamada de BBP. Ou seja, essa fonte elétrica, ela libera para o circuito, essa energia, na forma de diferença de potencial. Então, a fonte elétrica, ela oferece ao sistema uma diferença de potencial, uma BBP, também chamada de tensão. Então, essa fonte elétrica, ela fornece ao sistema uma BBP ou uma tensão. No entanto, o aparelho elétrico, o que ele tem? Tem muitas coisas, mas, primordialmente, ele tem uma resistência elétrica. E essa resistência elétrica, nós temos que abrir a alas para comentar sobre ela. Tudo o que existe na natureza tem resistência elétrica. Umas mais, outras menos. E essa resistência elétrica, é o que faz com que nós possamos classificar alguns elementos. Você já deve ter ouvido falar que alguns elementos, que alguns corpos, são isolantes. outros são condutores. Você deve ter até exemplos de isolantes e condutores. Exemplos, um, a borracha é um bom isolante. O metal é um bom condutor. No entanto, o que tem dentro da borracha, ou o que tem dentro do metal, que faz com que nós possamos trazer essa classificação. Essa classificação, é baseada na sua resistência elétrica. Os isolantes, eles possuem uma alta resistência elétrica. Os condutores, possuem uma baixa resistência elétrica. E é nesse padrão que nós vamos poder classificar. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, é que nenhum material é 100% isolante. Ou 100% condutor. dependendo das condições, até mesmo a borracha pode passar a conduzir corrente elétrica. Depende de outros fatores. Mas, sob condições normais, nós classificamos a borracha como isolante. Ou, o metal como um bom condutor. no nosso próximo encontro, na aula de número 2, nós vamos começar a mostrar qual é o comportamento da corrente no circuito. Espero que você tenha gostado, tenha entendido, e que chegue até a aula 2 para aprender um pouco mais. que eu tenha gostado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.